Música 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 Malu Karenein Gementiwi Noronanain Rádio Nacional FM Macristu Hadoumi Itasorumalu Fali e a programa Raburas Vida Espiritual Lihusi Canal Gementiwi Noradio Nacional FM Hori Partilha, Cafá Heba Malu Buka Espiritual Nian Hori Hamet Indi Utani e tem a relação Díag Honay Maroma No Relação Díag Romaluk Sira E aí tem a moris Nudarema Sarani Maita Baleno Rona Hamutu Ivanzeilo São João Capítulo São Loures em Rua Versículo Ida Amém. 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 Amém.